Oi gente, vocês já assistiram os 50 fatos sobre mim? Quem não assistiu ainda, clica aqui ó, no videozinho pra assistir E hoje eu gravei os 50 fatos sobre mim de novo, só que de uma forma diferente Quem vai contar os fatos pra vocês é o Matheus, meu namorado Ai ai ai, meu Deus do céu, vamos ver o que ele vai falar Eu acho que eu vou ter que cortar aí um monte de coisa Mas beleza né, aceitei o desafio, então vamos lá Então vem pra cá, meu amor Dá um beijinho Eu sei que tu tá louco pra fazer esse vídeo, louco pra aparecer no canal As meninas choveu de pedidos, pedindo eles de novo aqui, então ele voltou Obrigado gente, pelo do cachorro Nossa, tá feio Feio do que? Tu acha que vai enxergar? E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus Bueira, sou o namorado da Carolina Gonçalves Vulga com o Carol Narizinho Se vocês acham que ela é um amor, vocês tão mal enganados Tão bem enganados Ela pediu pra me tirar o óculos, eu vou tirar só pra vocês olharem que sou eu mesmo E vou voltar São 50 fatos sobre ela, né? Na verdade eu tenho 100, só que tem uns outros 50 aí que eu não posso falar Tá? Mas eu vou tentar fazer alguma partezinha pra ficar legal Não ficar tão chato pra ela, entendeu? Nossa, que fedor de merda aqui, hein? Porque ela já decorou tudo O segundo, ela quer morar no Rio de Janeiro, mas não tem condições, eu não quero e não vou A não ser que ela vá sozinha ou com a mãe dela, né? Eu olho aqui pra cima, me dá uma tristeza porque na minha casa não tem varal As minhas calças tão tudo de pendurada no... A Carolina gosta de comprar demais, gasta pra caralho, gasta muito Me deixa louco Ela gosta de viajar, esse é o número 4 A Carolina tem um pequeno problema que ela não me dá espaço Ela tem uma vez da maquiagem, lá que tinha um menininho sentado no vaso me dando as dicas pra ela maquiar Ela morre de ciúmes, esse menino Esse menino é o Douglas Já falei pra ela ter ciúme de mulher, não de homem Sexto, tudo é dela Se amanhã a gente briga, eu vou embora e não tenho nada Porque ela só fala que é tudo dela Sonho em conhecer a Tailândia e o Japão, número 7 É torcedora de um time podre, ridículo, que se chama Grêmio, lá de Porto Alegre Ela nasceu em Porto Alegre, trabalhou como dealer de pôquer Esse é o número 10 Trabalhou em uma TV lá em Porto Alegre, chamada Estúdio Pampa E ela era conhecida como Pampa Cat Ridículo Ai, 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 como era bom Ela fez a Casa Bonita, foi uma das campeãs Da Casa Bonita Gostava, ficou 21 dias confinado sem falar comigo Eu não sei o que aconteceu Porra, tá foda, hein Cada vez que para o vento nessa merda, o ferdor de merda que entra aqui no meu nariz Cacete, hein Foi promotora de eventos, fazia eventos, trabalhava pra mim Em alguns eventos Esse é o 13 O 14 gosta, gosta muito de foto Nossa, velho Se tu parar 5 minutos do lado dela, tu tira 100 fotos De tanto que ela pede pra pessoa tirar foto dela Eu não aguento Eu não aguento Dá pra vocês ver daquela vez que a gente fez o telegrama legal lá Que ela bateu na menina, agrediu a menina, perdeu a linha Deu pra vocês verem Que ela é uma pessoa descompassada Não sabe dirigir Tirou a carteira E bateu duas vezes de carro Me deu um prejuízo até agora No momento de 4 mil reais Não foi culpa minha Gente, bater em mim Não fui eu que bati Bater em mim Não foi culpa minha Alguém sempre tem que ter a culpa, né Sempre os outros Esse foi o número 16 O número 17 Ela tem medo de altura Se borra toda Cagada do medo Tem o número 18 Tem 6 cachorros Mas ela gosta mais de um Que é o Zeus Ela não dá carinho pros outros Mentira, ela dá carinho pros outros Coleciona perfume Porque aprendeu a colecionar comigo Porque eu tenho coleção de perfume Gosta de ganhar flores Mas não ganha porque não sabe cuidar Gente, não é que eu não sei cuidar das flores Eu cuido, mas elas morrem Tem uma vida útil Flor é uma coisa que é linda Eu adoro receber mais uma Ela morre Não sabe conviver com outras pessoas Tudo é do jeito dela Tem que ser do jeito dela Da maneira dela Só ela que sabe Gosta de passear com os cachorros no parque Que é o 22 23 ela gosta de academia Gostava mais Agora tá um pouquinho mais difícil Gosta de ir no cinema Me enche o saco Pra toda hora ir no cinema Eu não gosto Porque eu não gosto dos mesmos filmes que ela Mas eu vou pra não me encher o saco Chata pra caralho É o número 25 Porque ela é chata Gente, vocês não tem noção Vocês acham que é Ó, tirou foto É bonitinha Maravilhosa Eu quero casar com ela Um monte aí Diz que quer casar Gente Quer casar? Casa, mano Mas olha Não vai durar Dois meses Ela também peida Quando dorme Gente, eu sou ser humano Qual ser humano que não peida Não caga Ainda mais eu Que como um monte de frango Com batata doce Whey, proteína Aquilo lá dá uma fratulência Ela ronca É o número 27 Ronca pra cacete Olha, nós temos um cachorro Que dorme com a gente Que é o Zeus Ele é um bulldog Ele é achatado E ele ronca Ela consegue acordar o cachorro Pra vocês terem uma ideia Baba no travesseiro Pra cacete Nossa, chega a fazer Uma bola assim, ó De baba Desse tamanho assim Para você, mentira Gente, isso é só quando Eu tô com sinusite Com rilis Que daí o nariz Fica tampado Sai daqui Come muito chocolate Depois fica reclamando De celulite Mas também faz por onde, né Esse é o 29 Enche o saco O tempo inteiro Por sinal Hoje eu vou ter que fazer Pra bronzear Pra fazer o jet bronze Nela Tem 500 sapatos Só não sei pra que Se ela tem dois pés Gosta do tal de Wicca lá É macumbeira Vocês já sabem, né Gosta de fazer macumba Ligar uns incensos Dentro de casa É isso aí Bota coisinha pra duende Que não existe Bebe pra caralho Quando sai Já caiu duas, três vezes Quando saiu Bebe pra cacete Quando sai Mexe o tempo inteiro No celular Esse é o número 34 Enche o saco As pessoas falam com ela Não falam As pessoas não socializam Ela fica mexendo o celular Número 35 Fica postando De 5 em 5 minutos Nessa porra Desse snapchat Que é uma porra Chata do cacete É chato pra Todo mundo gosta Todo mundo gosta Só um pouquinho, né Adora trabalhar na televisão Número 36 Sonha em ser atriz O número 37 Amo os cachorros dela Número 38 Briga toda hora Com a mãe dela Briga bastante Com a mãe dela Porque a mãe dela Não faz a comida Na hora que ela quer Sabe Aquele tipo de coisa Que ela acha Que ela manda Bagunceira Nossa Se vocês for no quarto Dela lá Porque eu já separei o quarto Entendeu Ela tem o closet dela Ela fica com as coisas dela Ela tem a pia dela Porque eu não aguento Toda vez eu vou escovar Meus dentes A gente tem batom Tem pó Tem tudo na cima Não Então eu já excluí Esse troço 41 Ela é desorganizada Pra caramba Nada Ela Tudo que eu vou perguntar Pra ela onde ela tá Nunca sabe Ela guarda Mas ela não guarda Ela esconde Tá Foi o 41 Amo os fãs dela Que eu acho que é Muito importante Por sinal Porque se ela só é alguém Por causa de vocês Gosta de balada Mas eu não vou Não vou Porque o seguinte Bebe demais Perde a linha Quer dançar até o chão Adoro o videogame Ficar jogando Aqueles assassinos creed Não sei se ela tá jogando isso Porque ela quer me matar Ou não Metade da família da Carol Pra quem não conhece É gaúcha E outra metade é carioca É o 46 O 47 Tem uma loja de roupa E utensílios Se chama Loja da Narizinho Encontra no site www.lojadanarizinho.com Ou lá No extra Da Marginal Pinheiros Na entrada do Panambi Tem a nossa loja física Lá Quem quiser Vai lá comprar conosco Por favor Precisamos vender Preocupada demais Com a beleza Chata pra cacete Toda hora Com esse negócio de beleza Nossa Nossa senhora Tem que ter um saco Toma chimarrão Quando eu tomo Quando tá minha mãe aqui Que é viciada em chimarrão Briga Esse é o 50 Ela briga o tempo inteiro Achando que ela tá com a razão Ela acha que ela é dona de tudo Ela acha que ela é a dona da razão A dona da certeza Coitada Não sabe nada né Gente Esse foi o número 50 Esse foram os meus 50 Fatos sobre a Carolina Vocês já deveriam conhecer alguns né Vocês acompanham ela Esse tempo todo Aí vocês sabem tudo Só essa parte de peidar e roncar Vocês não sabiam né Então tá gente Muito obrigado Meu nome é Matheus Tá Obrigado Desculpa As pessoas acharam que eu sou um pouco irritado Mas eu sou mesmo Tá Então é isso aí Eu vou ser assim pra sempre Tá bom Tchau Bom Isso aí galera Esses foram os 50 E vergonhosos Fatos sobre mim Pelo Matheus Se gostou do vídeo Dá um like Inscreva-se no canal Compartilhe Curta Comente aí embaixo Se você achou legal Se você se identificou Com alguma coisa E minhas redes sociais Aqui embaixo também Entrem lá Comentem Compartilhem Curtam Um beijo Até a próxima